Olá, voltamos com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou há pouco da cerimônia de assinatura da renovação antecipada do contrato do terminal de contêineres de Paranaguá, o segundo maior da América do Sul. O novo prazo do contrato, que venceria em 2023, irá até 2048. Em contrapartida, a empresa TCP se compromete a investir mais de um bilhão de reais no empreendimento. Esse valor contempla novos investimentos e a substituição de equipamentos e sistemas operacionais do terminal. No discurso, a presidenta afirmou que pretende continuar com investimentos no país e ressaltou que pretende fazer um pacto com a sociedade brasileira. Apesar das incertezas do momento atual, nós não deixamos de trabalhar um só minuto. O governo continua trabalhando, continua perseguindo suas metas, continua dando prioridade à infraestrutura do nosso país. Nós temos um cronograma de leilões para 2016, que sem sombra de dúvida nós vamos cumprir, como é o caso dos novos arrendamentos nos portos do Pará ou os quatro aeroportos que vamos conceder a iniciativa privada. Estamos fazendo parcerias com o setor privado para investir na infraestrutura brasileira, visando a geração de crescimento, a geração de desenvolvimento para as regiões e a geração de empregos. Por isso, nós devemos saudar esse contrato, que é mais uma peça nesse processo. E deve ficar claro que tudo isso é para que avancemos cada vez mais em direção a um Brasil que eu trabalharei todos os dias até o final do meu mandato, em 31 de dezembro de 2018. É por esse compromisso que estamos lutando sem descanso para superar o golpe na forma de impeachment sem crime que estão imputando ao país. Além disso, eu gostaria de dizer para os senhores que eu tenho certeza que brasileiros e brasileiras estarão ao meu lado no dia 15 e nós vamos vencer essa batalha. Essa batalha contra o golpe, contra o impeachment sem base legal. E a partir da próxima semana, com essa página virada, nós vamos iniciar a repactuação das condições para superar a crise e retomar o crescimento. Dando continuidade ao que nós estamos fazendo, mas também chamando o país para um grande pacto, para um diálogo nacional de todos os segmentos. Não só do segmento político, mas também de empresários, trabalhadores, enfim, de todos aqueles que querem um Brasil melhor. Muito obrigada. O secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, Ernesto Samper, afirmou hoje, por meio de nota, que o avanço do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff é preocupante para a segurança jurídica do Brasil e da região. Ele ressaltou que Dilma só pode ser processada e destituída a partir de comprovação de sua participação dolosa e ativa. E disse que um líder sendo afastado de seu cargo por supostas falhas em atos de caráter administrativo, levaria a perigosa criminalização do exercício do governo por razões de índole simplesmente política. A Unasul é formada por Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para apresentar os argumentos econômicos e financeiros que baseiam a opinião da União a respeito do pedido do Estado de Santa Catarina para que a correção das dívidas seja feita por juros simples, em vez de compostos. Segundo Barbosa, o governo já apresentou um projeto de lei ao Congresso Nacional que pode ajudar a reequilibrar as dívidas dos Estados. É uma saída que é por adesão, seja voluntária, cabe a cada governador decidir se adere ou não. Aquilo promove um alongamento da dívida existente por 20 anos, porque na prática imediatamente já reduz o quanto o Estado paga, ou seja, dá um alívio de caixa para os Estados, principalmente os Estados que têm mais dificuldade agora. E também há um outro auxílio de uma redução, mesmo essa após o alongamento, ainda uma redução adicional de 40% na prestação a ser paga nos próximos 24 meses, ainda dentro do mandato dos atuais governadores, para também promover um alívio de caixa. Eu queria colocar que nesse momento que a economia brasileira passa, vários agentes, famílias, empresas, governos estão enfrentando dificuldades de caixa. Estão tendo uma receita menor do que se esperava. E com isso todo mundo tem que ajustar suas despesas. Está acontecendo com as famílias, está acontecendo com as empresas, está acontecendo com a União e também com os governadores. No caso dos governadores, a principal dívida que eles têm é com a União. E é por isso que nós oferecemos esse projeto de lei, que no caso de uma relação entre o governo estadual e o governo federal, qualquer renegociação tem que passar pelo Congresso Nacional. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cândido Ribeiro, acolheu nesta tarde recurso da Advocacia Geral da União e derrubou o liminar da sétima vara federal de Brasília, que suspendeu a nomeação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. O desembargador considerou na decisão que a pasta não poderia ficar desocupada, mas ressaltou que o caso ainda deverá ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro do Esporte, Ricardo Lenzer, participou do programa Bom Dia, Ministro, aqui na TV NBR. Ele falou sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos e sobre o percurso da tocha olímpica durante 100 dias por mais de 300 cidades do país. Nós vamos acender o fogo olímpico em Olímpia, na Grécia, dia 21. Dia 27, em Atenas, o comitê organizador recebe essa tocha, passa para mãos brasileiras. Vamos estar na ONU, dia 29, em Genebra. E dia 3 de maio chega aqui em Brasília. E aí vai percorrer todo o Brasil, de norte a sul, todos os estados, os principais pontos turísticos, numa grande festa, numa grande mobilização da população em torno do esporte brasileiro. E esse percurso termina no Estádio Olímpico, quando é acesa a pira olímpica, e os Jogos têm início e fica ali aceso até o final dos Jogos. Então, efetivamente, a tocha é o início dos Jogos, né? Porque o percurso termina com o início efetivo dos Jogos durante a cerimônia de abertura no Rio de Janeiro. Há uma operação logística muito interessante, né? Porque a tocha, o fogo, ele tem que vir, cruzar o Atlântico, né? Então, você trazer de avião uma chama é sempre uma questão muito complicada. Então, a operação logística é muito importante. Chega, dia 3, vai ao Palácio do Planalto, é acesa a pira, é acesa a primeira tocha. E a Presidente da República passa ao primeiro atleta para o início desse revezamento. E aí nós vamos ter a celebração aqui em Brasília e vamos começar esse percurso a partir de Brasília para o Goiás e aí o resto do Brasil. Eu acho que é o grande momento de a gente mostrar a nossa cultura, mostrar o nosso amor pelo esporte, né? Mostrar o que o Brasil tem de melhor, porque todos os olhos do mundo vão estar voltados para o nosso país. A entrevista completa do Ministro do Esporte, você assiste logo mais, às 6 da tarde, na reprise do programa Bom Dia, Ministro. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha nas rádios de todo o país, às 7 da noite, com a Voz do Brasil. E logo depois, às 7 e meia, aqui na TV NBR, no NBR Notícias. Outras informações também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.